AMC? Ah, só pode ser The Walking Dead. Espero que esteja vindo com as calças para sujar. Ah, é? Ah, The Walking Dead. Eu espero que esteja vindo agora. Cara, não. Não é o que eu estou vendo. Caraca, eu assisto muito The Walking Dead. Só estou por lançar. Vai lançar amanhã, né? Ah, não. Esse cara não. Esse cara não. Não gosto dele. Não. Eu tenho um certo relacionamento de amor e ódio com esse cara, né? Eu nunca vi a série, mas eu sei que não adianta você pegar as pessoas porque todo mundo morre. É tipo Grey's Anatomy, assim. Não pode gostar do personagem que ele vai morrer. Rick. Meu Deus. Gente, eu adoro, 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 adoro. Eu esperando o crush me botar no carro. Maravilhoso. O único personagem que eu conheço é aquele barbudo que está desde o início da série com chapéu e tal. Eu imaginei que ele seja o protagonista. Mas estou pressentindo que vai ter um cagaço. Muito bem de boas ali. Não está acontecendo nada. Estou aqui bebendo minhas coisas. Eles estão reforçando a cerca, parece ali, não sei. Quê? Ninguém falou nada. Aquela cena do tigre atacando foi sensacional. Aquela cena final do tigre vindo e catando o cara foi incrível, mano. Eu quero ver mais cenas como aquela. Eu quero ver treta e eu quero ver mais cenas do tigre matando gente. O Raquel... É um zumbi, viu? Boa ideia é essa aí, né? Levar o telhado junto com o carro. Tudo bem. Não tem realmente ninguém falando nada. Vou ter que descobrir pelas imagens. Vamos descobrir pelas imagens. Finalmente a descontraga se juntar e atacar. Mas o que é que tensa é de fundo? Jesus. Nós temos encontrado esse mundo. Nós temos encontrado um outro. Esse mundo maior é nosso. É certo. Os caras nem ficam mais desesperados que no começo, né? Quando vê zumbi. Hoje em dia eu vou... Ah, foda-se. Eles usam e tomam o chão. Não aguento mais ele, tipo, sacaneando com todo mundo. Tem uma coisa que eu acho sensacional, por mais que eu não venha essa série, são os zumbis. Eu já vi um make-off de como eles fazem as maquiagens e dar muito trabalho. Mano, eu tô muito pra ver como é que vai ser essa guerra agora. Porque ele já estartou a guerra e agora com alguém que vai se dar essa guerra. Nós venceremos. Nós já vencemos. Antes de mandar o povo pra morte tem que ter discurso motivacional. Caraca, eu tô muito ansioso. Olha os outros bem de boas ali. Sinceramente eu tô pensando em voltar a assistir. Nós precisamos ganhar. Deixe-me vir com você. Do Rick sair na porrada com o Ken ali quando vi. Eu preciso corrigir você. Esse ator é sensacional, velho. O Franklin do GTA. Eles estão com umas armaduras muito loucas. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai acabar. Ela é incrível, cara. Meu Deus, é muita coisa. Eu tô tentando acompanhar tudo, mas tá assim, ó. Um pouco difícil, é muita coisa que acontece. Pintada braba. Eu acho genial as maquiagens que eles fazem nos zumbis. Geniais. Minha, o que eu só mostro o seu? Pô, essas merda eu não morre de zumbi. Coisa chata, tá se f***. Eu não morro. Só que não, né, filhão? Eu acho que se eu tivesse em um apocalipse de zumbi eu ia ser a primeira a morrer, porque eu sou peixe. Mano, vai ser sensacional essa treta, velho. Ó o outro, dando um de Velozes Furiosos ali, pulando de um carro pro outro, em movimento. Cê é louco. The Walking Dead. Qual temporada que é isso? Cabou, acabou. Ah, não, cabou não. Me avisa de uma bengala igual essa. O que é isso? Uma bengala. Uma bengala? É, pra fazer referência àquela teoria idiota, né, de que é tudo um sonho. Mas já cê sabe que não é tudo um sonho. E só de ver a bengala ali, né, dá pra ver que não é um sonho, né? Porque, pô... Ele deve tá com a perna zoada, cê zoou, barbudo e tal. Um bengala. Não tinha bengala no hospital que ele tava. Obrigado, FUBA Games e BR. Eu amo The Walking Dead. Acho genial. Já olhei todas as temporadas. Eu tô muito empolgado pra ver essa nova temporada, porque, primeiro que eu curto muito The Walking Dead, eu assisto todos, né? Eu comecei a assistir, acho que tava na terceira ou quarta temporada, não lembro mais. E, desde então, eu não parei mais de acompanhar. Eu assisto, e a minha família inteira a gente assiste. Eu não entendi porque que ele acordou agora. Eu tô confuso agora. Eu preciso assistir. Mas eu espero que não esteja em coma, porque isso estraga a série. Sempre quando acontecem essas porra aí, puta da cara, que não aconteceu nada daquilo, ele tava em coma. Se deu isso, vai ter tudo certo. Ele não vai estar em coma. Ele só acordou, sei lá, que desmaiou. Coitadinho. Sabe aquele final que aparece, tipo, ele numa... Suposta maca, eu acho que é, né? Numa cama velho. Muita gente fala que sempre o final da série vai ser ele acordando que nem nos quadrinhos, sabe? Que, tipo, ele acorda e vê que era tudo um sonho. Se for, eu vou ficar muito puta. Realmente, eu vou ficar, tipo... Sabe quando tu tá, tipo, numa esperança? Nossa, vai ter um finalzão. Se for isso, sério. Eu vou ter uma conversa bem séria pro diretor. Legal, mas eu não tenho paciência pra ver, porque ela já tem muitas temporadas. E eu gosto de começar, tipo, uma série desde o início. Todo mundo morre, então é uma série que eu também não gostaria muito. Porque eu gosto de me apegar aos personagens e ir vendo a história deles. E se todo mundo morre, não me serve muito. Eu já tentei assistir uma vez. Parei na primeira temporada. Eram poucos episódios? Eram. Mas eram 40 e tantos minutos cada. Então, foi um pouquinho de preguiça. Mas eu quero voltar a assistir. Esse foi o trailer da oitava temporada do seriado The Walking Dead. O que você acha que vai acontecer nessa temporada? Eu entendi que agora eles estão com mais pessoas pra lutar contra os zumbis. A série toda, basicamente, é isso, né? Eles lutando contra os zumbis. Mas eu vi que eles estão com mais armaduras e mais armas. E, enfim, acho que vai ser uma série mais decisiva, assim, pra mostrar o que tá acontecendo no mundo deles. É, tudo pode acontecer, né? Porque... Toda coisa já aconteceu que ninguém imaginava. Tanto em personagens que morreram, quanto em história. Então, acho que tudo é possível. Não tem como imaginar e pensar em algo. A guerra vai iniciar, de fato. Essa temporada vai finalmente focar na guerra, de fato. Eu não sei se essa guerra vai se resolver nessa temporada. Eu espero que sim. Porque eu não espero que eles enrolem muito. Pra acabar com essa guerra. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que agora o bicho vai pegar. Aconteceu um acidente e os humanos estão se transformando em zumbis. Qual a sua estratégia de sobrevivência? Eu moraria num supermercado. Eu pegaria, assim, ó. Tipo, um... Um bem grande, com tudo. Ou no shopping. Um supermercado bem grande. Daí eu comeria... Ficaria só eu lá dentro. Eu mataria todo mundo que entrasse. Não sei como eu mataria. Porque, né? Eu não mato nenhuma mosca. Mas... Mas... Aí eu... Eu teria comida. Teria onde dormir. Teria banheiro. Poderia tomar banho. Então, né? Cara, eu já pensei muito nisso. Muitas vezes eu... Tipo... Realmente, quando eu comecei a assistir essa série. Eu sempre pensava assim. Tipo, nossa, imagina se acontece um ataque zumbi. O que que eu ia fazer? Eu ia, tipo, primeiro tentar pegar qualquer coisa pontuda e sair matando todo mundo. E ia tentar buscar alguma forma. Pegar o carro. Não sei. Mas, de alguma forma, eu ia tentar ir pra uma ilha. Porque é o que acontece. Os zumbis, eles não sobrevivem... Não é que eles não sobrevivem na água. Mas eles não conseguem, tipo, nadar. Eles, tipo, vão entrando e daqui a pouco eles não conseguem sair dali. Realmente, eu ia procurar uma ilha. E esse ia ser meu objetivo. Eu não sei. Porque eu tenho quase certeza que eu não sobreviveria muito. O que eu faria é ir pra alguma delegacia, algum lugar com armas. Eu tentaria achar arma, né? Me juntar com a minha família, me juntar com os meus amigos. A gente achar um forte e começar a ficar lá de cima, matando no mínimo. A gente vai sempre. Não sei se funcionaria. Talvez, não. Talvez. Mas seria o que eu faria. Porque, enfim, é uma coisa fora da realidade. Pegar a primeira arma que eu encontrasse. Primeira faca, coisa. Que eu encontrasse. Pra poder me defender. Ia ser a primeira coisa que eu pegar. Fazer, de fato. Ia ser encontrar uma arma. Depois, com certeza, água e alimento e alguma coisa pra mim fugir. Eu não sei. Depende. Virar zumbi também. Meu sonho seria virar zumbi. Imagina. Ai, que legal. Deve ser uma vida maravilhosa ser zumbi, cara. Tu não precisa fazer mais nada. É só procurar um humano pra comer. É legal comer a gente bonita. Aaaah. Tchau. Tchau. Tchau.